Cocal é assim, Cocal teve muita gente que foi para os Estados Unidos, muita gente para os Estados Unidos, depois desse pessoal que foi para os Estados Unidos, aí começaram a fazer os passaportes italianos e tal, mas também com certeza Cocal, Siderópolis, Trevis, Uruçanga, essa região toda ali, muita gente foi para a Itália, para ir para a Alemanha, né, sorveteria. Fosse para trabalhar onde, lá na Europa? Eu fui para trabalhar em bar, nunca trabalhei em gelateria, em sorveteria, trabalhei sempre com bar e restaurante, e foi muito, como você disse, foi muito, foi gostoso de trabalhar, não era bem o que eu queria, lógico, gostaria de trabalhar sempre com arte. Teu sonho é arte, mas aí chegar lá, a gente se adapta. Tinha alguém daqui? O ser humano se adapta? Tinha, tinha bastante brasileiro onde eu morava lá. Morasse junto, foi fácil, a língua? A língua no começo foi um pouco complicada, apesar de ter feito um pouco de aulas, assim, mas é... E tu tem que se dedicar bastante, porque se tem que se dedicar, tu não aprende nada. E o que eu fazia? Eu escutava muito e tentava falar da maneira que eu sabia falar, só assim tu aprende, via muita TV, comecei a comprar revista e lia jornal todo dia, tentava ler pelo menos. Aquilo ali foi, hoje eu leio tranquilamente, eu compro um livro e entendo tudo.